Olá, tudo bem? Eu me chamo Luana Silva, tenho um projeto que se chama Quadro de Sucesso e eu estou aqui para falar um pouco sobre o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp e como que esse treinamento tem me ajudado no meu dia a dia. Eu já vim acompanhando a Kerlia e ela sempre falando do WhatsApp, esse aplicativo, que tem se tornado uma ferramenta de trabalho para quem é afiliado no marketing digital, para quem é empreendedor, para quem trabalha com marketing multinível e eu estava sempre ali colhendo as dicas que ela compartilha no canal dela e quando ela decidiu lançar o seu treinamento, eu não tive outra opção a não ser entrar para esse time maravilhoso e aprender mais sobre esse aplicativo que tem se tornado uma ferramenta incrível de trabalho. Bom, eu fiz o treinamento, apliquei as técnicas, que são várias técnicas lá, tudo comprovado, tudo validado pela Kerlia e de cara eu me apaixonei pela lista de transmissão porque eu trabalho como afiliada de produtos digitais e trabalho com lista de e-mail e a gente sabe que a taxa de abertura de uma lista de e-mail é muito pequena e o WhatsApp é praticamente 99% a taxa de abertura. E eu vi uma possibilidade incrível de ter mais relacionamento com os meus clientes, com a minha audiência, utilizando a lista de transmissão. E eu quero te mostrar aqui os meus resultados que eu obtive aplicando essa técnica, todos os detalhes que ela explica dentro do treinamento, que é a lista de transmissão. Bom, eu estou aqui na minha telinha do meu computador e eu vou vir aqui em etiquetas, minha lista aqui, ó, já tenho três listas, ainda tenho mais duas listas para criar porque eu ainda não tive tempo, mas eu já tenho três listas, essas listas estão cheias, completas, eu não posso abrir aqui porque para mostrar o contato das pessoas. E todo santo dia, não tem esse dia que não deixa ficar sem, até nos domingos, as pessoas me procurando, querendo receber o material que eu entrego, as pessoas me procurando para poder comprar através da minha indicação. Então, hoje aqui eu já atendi o pessoal, esses aqui são os de ontem, como está escrito aqui, de domingo, sábado. E você também pode estar vendo aqui agora os prints das minhas vendas, que as origens são do WhatsApp. Eu consigo saber de onde essas vendas estão vindo e graças às técnicas que eu aprendi dentro do treinamento, eu curto ter essas vendas vindo do WhatsApp. Hoje eu trabalho fortemente com lista de transmissão, trabalho também com lista de e-mail, mas para eu conseguir uma taxa de abertura maior através do WhatsApp, eu tenho dedicado mais o meu tempo e as vendas com certeza estão vindo. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, Kelly, de coração mesmo, por você compartilhar ali o seu conhecimento, por você destrinchar ali o WhatsApp todinho, nos mostrar técnicas incríveis que realmente funcionam, são técnicas validadas, sem falar no suporte incrível que ela dá para os alunos ali no WhatsApp, tiram as dúvidas. Então, Kelly, muito, muito obrigada por compartilhar o seu conteúdo. E esse treinamento só veio para agregar o meu negócio. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!